Bem-vindos ao canal Delícia de Ver. Esta é uma máscara facial anti-envelhecimento de arroz, rica em antioxidante que estimula a produção de colágeno. Remove rugas e linhas finas e que tornará a sua pele 10 anos mais jovem. Esta máscara também é realmente muito eficaz para clarear a sua pele. Se você quiser saber todos os benefícios do arroz e desta máscara, vou deixar o link na descrição do vídeo com a receita completa e seus benefícios. Esta máscara vai clarear a pele, remover linhas finas e rugas, remover marcas escuras da pele, remover manchas e tornar a sua pele suave e bonita. Você vai precisar, para fazer esta máscara, duas colheres de sopa de arroz. Coloque em uma panela 2 a 3 copos de água e o arroz lavado. Deixe ferver até que fique um purê. Coe usando uma peneira para extrair o creme. Coloque em uma tigela o creme de arroz e acrescente a ele meio limão espremido, meia colher de sopa de amido de milho e uma cápsula de vitamina E ou óleo de vitamina E. Misture bem todos os ingredientes e coloque em um recipiente fechado. Pode ser guardado na geladeira de 7 a 10 dias. Para aplicar, você deve aplicar na pele limpa antes de dormir uma quantidade suficiente em movimento leve e circular. Deixe na pele até secar e lave com água. Lembrando que você deve aplicar esta mistura somente à noite. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Coge da tela e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Como este é o sininho para compartirhos. Muito obrigada por assistir. Você pode aplicar em uma teria para receber mais vídeos de Our C bawny. Olha bem. Deixe que você pode aplicar em um canal e compartilhar comuação. Ata estamos aqui. Como este é Ted e o sininho para receber mais e dar melhor spread grilled eclipse? Obrigado.